Música Programa Clube do Pipoquinha Oferecimento A Festiva Artigos para festas e decorações Avenida Max Miano de Figueiredo 689 Centro Fone 221-0236 Chegou a hora da criançada Chegou a hora da criançada Ligue a TV que já vai começar O que? O Clube do Pipoquinha Vamos nessa, você vai gostar Chegou a hora da criançada Ligue a TV que já vai começar O que? O Clube do Pipoquinha Vamos nessa, você vai gostar Vamos! Laralala Laralala O Pipoquinha chegou pra alegrar Laralala Laralala O Pipoquinha já está no ar Estamos lá em clima de forró E clima de festa Porque na Paraíba se faz O maior São João do mundo Porque é verdade É o São João em todo o estado da Paraíba Fazendo a festa com você E agora prepara a música dos teclados Dos jurados Que nós vamos entrar no clima já dos jurados Que eles estão no clima de São João Alguém do Pipoquinha Que é a criança Se preparem Que agora eu vou chamar E o meu amigo Alex É ele, é ele que vai dançar Como é que é? Criançada Se preparem Que agora eu vou chamar É o desengonçado É ele que vai julgar Olê, 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 olê Olê, olê, olá De novo Alex é quem vai julgar Fica aqui agora Criançada Se preparem Que agora eu vou chamar O jurado Cara de pastel É ele É ele que vai julgar Olê, olê, olê Olê, olê, olá Rafael é quem vai julgar Olê, olê, olê Olê, olê, olá O Rafael é quem vai Agora meninos abram o espaço Porque vem ela A princesa do clube do Pipoquinha Com vocês Ela Criançada Se preparem Que agora eu vou chamar Minha amiga Thalita Mayara É ela É ela que vai julgar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Talentec vai julgar Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olá Talentec vai julgar Meninos, meninos, meninos Deixa eu pegar o microfone Que eu quero conversar com vocês Alex, bom dia Tudo bem com você, Alex? Bom, Pipoquinha Um abraço a toda a Paraíba Que está nos assistindo E hoje vai ter a... Uma... O que é? O que é que vai ter hoje, hein? Vai ter o quê? Hoje vai ter um grande campeonato A continuação do Show dos Calouros Com Débora e Joana É, são duas candidatas Promete ser muito difícil Além de um programa recheado De grandes atrações E não mudem de canal Porque não vão se arrepender Com certeza, meu amigo Cara de passeio Olha a cara do sujeito Parece um bom broto Bom dia, Rafael Bom dia, Pipoquinha Bom dia, criançada Bom, nós diretores de produção Pois é, Toninho Tá dizendo que você tá a cara Do Mazzaropi Que é isso, menina? Tá comigo, não É o Mazzaropi Ô, Rafael Tu sabe imitar o Matuto? Sim Como é que o Matuto fala? Sabe como é que o Matuto fala? Mais ou menos Então fala aí Vai, imita Faz de conta que você é o Matuto Só a gente tá aqui Faz de conta que você é o Matuto Vai, imita aí o Matuto Eu sou Vai, fala aí Dá o seu bom dia Compadre, vai Compadre, eu vou dar o meu bom dia Compadre Bom dia a todo mundo aí Caminha grande João Pessoa O que é que tá se comendo, menina? Parece de pouco Poxa melhor João Pessoa Serra Branca Bom dia a todos Todos os anos que você tomou Seu Gardenau de hoje Eu esqueci Tô notando Talita Maiara Bom dia, Talita Bom dia, Pipoquinha Bom dia, criançada Mais um dia Estamos aqui Pra alegrar a manhã De todos vocês Não mudem de canal Vai ser muito bom hoje O programa Com muitas novidades Com a continuação Do show de calor Que o sábado não teve Por causa do tênis Mas hoje Estamos aqui Novamente Pra alegrar a sua manhã Ok Patrícia Duque Bom dia Bom dia Bom dia, Pipoquinha Bom dia a todos vocês Que estão ligadinhos No nosso programa Hoje Cadê? Ninguém vem me filmar não Hoje em clima de forró Um super beijo Pra todos vocês E como o Alex falou Não muda de canal não Porque hoje assim Muita coisa legal E como a Talita falou mesmo Semana passada Nós não entramos no ar Por conta do campeonato De tênis Que que é? Porque aí Guga Deu uma raquetada Na TV Correia Menino Eu só vi a bola voando Ok Em clima de festa Em clima de alegria Vamos com ele É o meu amigo Felipe Ele fez uma festa Com a criançada Bonita lá na bica E vamos ver Esses momentos maravilhosos É com você Felipe Que 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 que